Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Monge aqui na área trazendo pra vocês mais um unboxing do nosso quadro O Que Vem Na Caixa. Hoje eu vou falar pra vocês aí do jogo Bastille, do Christoph Bear, um jogo aí da Queen Games e que, se eu não me engano, a Calamity Jogos deve estar trazendo pro Brasil. É a véspera da Revolução Francesa e os jogadores, no caso você, é um líder de um grupo revolucionário tentando posicionar melhor a sua facção para estar pronta para quando a revolução acontecer de forma inevitável. E para fazer isso você vai precisar de dinheiro, influência, líderes revolucionários e armas para armá-los e muito mais. Essa é a ideia aí do Bastille, tá bom? Vamos dar uma olhadinha pra ver o que vem na caixa. Já mostrando aqui algumas informações que nós temos, ele é um jogo de 3 a 4 jogadores, 60 minutinhos de 10 anos ou mais. Vamos abrir aqui com cuidado. Antes da gente começar aqui, falar pra vocês irem lá dar uma visitada na Brabos Jogos, nossa parceira aqui do canal, pra adquirir o seu novo board game. E aí eu falo pra você acessar através do link que tá na descrição desse vídeo, que você vai ajudar também o canal BGG2, beleza? Vamos começar aqui então aqui no Bastille. Já tô tirando aqui a caixa. A arte do jogo é uma arte até bacaninha, tá bom? Mostrando aqui, no caso, a revolução, né? Da Bastille, olha só. A caixa da Queen Game é aquela caixa que aqui é um pouco rígida, mas aqui do lado é bem molenga, então é aquelas caixas que ficam assim, tá bom? Tem um acabamento branco, ok? Então vamos deixar aqui de lado. Nós já temos já o tabuleiro, que eu vou mostrar no final. Começando aqui com os punchboards. A Queen Games tem essa mania, tá gente? De punchboard ser assim, ó. É ótimo pra te fazer aqui unboxing, tá? Porque ele não quebra. Então, mostrar aqui a frente e depois o verso de cada um deles. E agora eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá tirando fácil, tá? Geralmente, também, são muito fáceis de tirar os punchboards da Queen Games. Qualidade do punchboard tá muito boa. Olha só a gramatura. Muito legal. Vou mostrar também desse outro, que é uma fogueirinha. Isso aqui, na verdade, é um coringa pra arma, tá? Porque qualquer um pode segurar uma tocha, né? Vamos continuar aqui mostrando mais esse punchboard. Como eu falei, a Queen Games gosta de fazer esse tipo. Olha só. Frente e o verso. Vou mostrar aqui pra vocês. Como já saíam algumas aqui... Opa, ó. Tá tirando bem fácil. Deixa eu mostrar aqui rapidamente esses tokens. Que esses aqui são os tokens de influência. Que nós vamos colocar lá no tabuleiro. Na verdade, o jogador começa com 1 e 2. Mas aí você coloca lá no tabuleiro. Quem tiver a maior influência na vaziação daquele espaço primeiro. Se tiver empate, quem colocou primeiro ali, mais à esquerda, tá? E tem nas cores dos jogadores aí. Que é azul, vermelho, branco e preto. Vamos continuar. Isso aqui eu acho que é uma ajudinha. Acho que é isso mesmo, ó. Que tem em três línguas. Acho que é uma ajuda mesmo. Dos recursos. Acho que é. Como faz a pontuação. É uma cartolinazinha. E aqui nós temos o manual em três línguas, tá? Inglês, alemão e francês. Vou deixar esses dois de lado. Vamos dar uma olhadinha aqui em inglês. E aí, olha só. Papel muito bom. Ele fotografa uma gramatura muito boa. Aqui mostrando os componentes do jogo. O setup do jogo. E depois, já vamos começar aí com um pequeno overview. E depois já mostrando aí as fases do jogo. É um jogo com regras simples. Que você vai colocando ali, fazendo as ações a partir da sua influência. Sempre buscando pontuar. E é um jogo que também tem objetivos secretos que vai ajudar na pontuação. No total, é um manualzinho aí de 12 páginas. E tem muitos exemplos, como vocês passaram aí. Eu gosto desse tipo de manual, com muitos exemplos. Os manuais da Queen Games são muito bons. Eu gosto bastante. Então, vamos continuar aqui. Nós temos, no caso aqui, uma sacolinha. Onde vai alguns marcadores, os cubinhos, que eu vou mostrar pra vocês. Nesses componentes aqui de madeira. Nos componentes de madeira, nós temos esses cubinhos nas cores dos jogadores. Todos em madeira e estão bem pintados também. E também temos os trabalhadores, nas cores dos jogadores. E são meeplezinhos até bonitinhos. Olha só que legal. Também nas cores preto, branco, vermelho e azul. Também estão bem pintados, bem recortados, todos em madeira. Por fim, aqui nós temos as cartas do jogo. Então, as cartas do jogo. Calhamaço de cartas. Nós temos versos diferentes. Como vocês estão vendo aqui. Esses aqui são os de revolucionários, que nós vamos atrás. E esses aqui, se eu não me engano, são de objetivos secretos que a gente vai pegar. Tá bom? Vamos usar primeiro aqui os revolucionários. E que nós temos aqui o custo que você tem pra pegar e o que ele dá. Ele já vem armado, dá dois pontos de vitória. E também acho que é o tipo dele. Tá bom? Então, essas figuras, você vai ver que são quatro figuras só. Então, todos são iguais, mas muda, na verdade, o custo dele e o que ele propicia. Então, esse aqui já tem uma bandeira. Ele já dá esse tipo de ícone que dá uma pontuação. Esse aqui já dá mais pontos de vitória. E assim sucessivamente. Ele não tem nenhuma arma. Quando vem com arma, vem assim, né? E aí você precisa armá-lo, porque senão você tem pontuação negativa no jogo, se ele não tiver armado. A arte do jogo é essa arte simplista. Tem no fim aqui, tá vendo? Uma arte lá da França, de Paris, provavelmente. E a figura. Mesma forma, o que ele é armado, é bem diferente. Isso aqui seria mosqueteiro, né? Vem com espada, que é arminha. Quando não tá armado, vem assim, vermelho. Novamente falo. Se não tiver armado, você vai tomar um ponto negativo forte. Depois nós temos aqui os camponeses, né? Armado com forcas. Olha só a arte deles. E por fim, os clérigos, né? Que aqui, ele, vamos dizer assim, que é um coringa. Pode se armar com qualquer coisa. Só que eles vêm todos sempre desarmados. É até bem temático, né? E aqui são, no caso, as cartas de objetivo. O que você faz se você tiver 7, 8 ou 9 desse aqui, você vai ganhar 6 pontos de vitória. Se eu não me engano, é assim que você pontua essas cartas de objetivo. Se eu tiver errado, me desculpe. Isso aqui é um unboxing. Eu tento passar só um pequeno overview. Mas eu acho que é isso mesmo. Aqui, no caso, ele já fala se você tiver o máximo, você vai ganhar 6 pontos. Se você for o segundo colocado, você ganha 2. Aqui, ó. É a mesma quantidade. E temos vários objetivos aqui diferentes, tá? Também não temos, ó. Temos assim, temos de armas também. Máximo desse. Maior arma. Vamos ver a qualidade de uma dessas cartas. A qualidade da carta é muito boa. Bem rígida, tá bom? E por fim, nós temos esse insert bem legal, ó. Bem bonito. Com essa ilustração em papelão. Muito bacana. Aqui, então, está o tabuleiro do jogo. É um tabuleiro mediano. Onde nós temos aqui a contagem de pontos de vitória, aqui na lateral. E aqui, as várias ações que nós vamos colocar a nossa influência. E aqui, uma ajuda para realizar a pontuação. E aqui que eu falei, ó. Se você não tiver alguma coisa armada, ó. Você vai tendo pontuação negativa. Então, ó, um é menos dois, dois é menos cinco, podendo perder menos vinte pontos de vitória. Que pode fazer que você perca o jogo. No total aqui, vão ser oito rodadas. Sendo que nós fazemos uma pontuação na quarta rodada. E depois, uma pontuação final. Vou mostrar para vocês uma coisa bem bacana. No verso do tabuleiro, olha só que arte bonita, gente. Essa ilustração desse castelo. Eu acho que esse castelo é o castelo histórico lá que teve dessa revolução, gente. É história, eu não lembro se é o castelo de Versalhes, alguma coisa assim. Posso estar errado aí, mas quem é historiador depois fala. Mas eu acho que é essa ilustração mesmo, tá? Procorreros da evolução que depois eles entraram lá, tá? Então, bem bacana e a qualidade é muito boa. Bom, galera, esse aqui foi o unboxing do Bastil. Um jogo aí da Queen Games. Que eu espero que a Calamity Jogos traga aí para nós aqui no Brasil. Muito obrigado por ficarem até aqui. Já deixa o seu like, seu joinha aí. Que ajuda muito, faz a gente cada vez mais fazer material para vocês. Não esquece de assinar lá o nosso canal na Dudopédia para ver os nossos textos escritos também no nosso Instagram e no Facebook, tá? Um forte abraço para todos e até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti